Comecei a fazer já há alguns anos com a Dona Maria Mela, uma senhora que faleceu há poucos anos e que era a neta de uma das educandas do convento das Ursulinas. Depois a Dona Maria Mela vem de, pronto, a avó dela, foi lá que ela aprendeu e depois a mãe dela e passou para ela e entretanto foi ensinando várias pessoas a fazer as queijadas. Não, faziam para venda, porque antigamente, pronto, no caso da avó dela, que era o que ela dizia e gosta-se que está escrito também em livros, é que ela quando havia necessidade e ela tinha andado no colégio e precisava de dinheiro e então começou a fazer queijadas para poder vender. Pronto, e assim começou as queijadas cá em Pereira e entretanto foi passando depois de filho para filho, passou para a avó da Dona Maria Mela, entretanto passou para a mãe e também para um irmão da Dona Maria Mela, que era a senhora Alfredo, que também faziam queijadas cá em Pereira. Entretanto, olhe, fui eu, várias pessoas foram aprendendo e cá estou eu a fazer. E as queijadas já eram faladas já no tempo de Dom Manoela, no foral de Dom Manoela em 1513, não me estou enganada. Os sete bicos, que dizem que é as sete quinas da bandeira. Pronto, realmente, foi assim que eu aprendi, que me disseram que era com sete bicos e que era as quinas da bandeira. Três, quatro, cinco, seis. É que nós ao fazermos isto temos que vincar a queijada. Pronto, como está a ver, faço assim isto com a mão. Outras vezes utilizamos o prego porque isto é um prego e uma rolha, mas é o que é mais fácil para as nossas mãos. Olha, eu acho que a queijada de Pereira, que é um doce maravilhoso e é um doce fora do bulgar, como pode ver, é diferente. Além de ser trabalhada manualmente, também os ingredientes também é só queijo fresco, como está ali a ver, é gemas, tem pouca farinha, açúcar. É um doce muito bom. Olha, esse é. Eu gosto de comer uma queijada de Pereira, não gosto de as comer quentes. Gosto de as comer frias porque acho que o sabor delas, para sentir o sabor mesmo da queijada. E tem que ser bastante lourinha. Agora, eu como uma queijada, pode-se comer com chá, com café ou com café. Normalmente as pessoas, nas pastelarias, bebem um café e pedem uma queijada. A queijada come-se de qualquer maneira, mesmo sem ter qualquer companhia. Música 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 Música